Se quem fazia parte do grupo de risco não se importou muito, quem não estava nele já queria ter se vacinado. Já devia ter acontecido há mais tempo, né? Porque se sobra, não tem porquê não disponibilizar para todo mundo, né? No primeiro dia que a vacinação foi aberta para todos os públicos, 31 mil pessoas foram vacinadas. No segundo dia, os portões das unidades de saúde de Goiânia abriram com as últimas 4.060 doses, que não devem durar muito tempo diante da tamanha procura. E dá-lhe procura! Fila outra vez dobrando o quarteirão. No centro municipal de vacinação do setor Pedro Ludovico, tinham 800 doses. Às 9 da manhã, já tinham sido distribuídas 500 senhas. Quem pegou estava satisfeito. Ontem eu fui em dois cais e não conseguia. Me falaram que aqui tinha e eu vim direto aqui. Eu espero conseguir, né? A senha, mais de 400. Mais de 400. 425, 424. Para mim e para o meu filho. Para evitar confusão, além das senhas, foi respeitada a prioridade. Por dois meses foram priorizados os grupos de risco e esses grupos que não, as pessoas que são dos grupos que não procuraram, elas agora vão ter que entrar na fila comum. Quem tem prioridade desde ontem, tá? As pessoas que por lei têm prioridade. São idosos, gestantes, mulheres com crianças, ou pessoas com crianças de colo e deficientes físicos. Para quem conseguiu se vacinar, o alívio. Beleza pura!